We're back boys, com mais uma PS Live, e essa Galarian Wizzing Team pegou top 1 na ranqueada recentemente, então resolvi usá-la. Infelizmente essa equipe tem 3 choice pokéons, então tipo, eu tenho que acertar todas as plays senão eu vou estar uma péssima situação, mas vamos jogar com ela e ver se eu consigo um bom resultado. E percebo que a maioria das equipes hoje em dia estão usando o Mouth Hold, e um monte de gente deve achar que, oh my god, Mouth Hold é o melhor pokéon do jogo, e vocês estavam errados na sua análise, pré-metagame, falaram que ele é bad, blá 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 e tal, e tipo, eu preciso explicar pra vocês porque que o Mouth Hold tá sendo usado, eu preciso explicar. Tem uma coisa chamada Golden Goal, que a Smoggle tá querendo banir, e, yeah, enfim, ah, é, Golden Goal, fazer o que? Vai, enfim, deixa o like no vídeo do seu canal, ativa o sininho, contra o gajamento, etc, e vamos pra primeira partida que é, adivinha qual arquétipo que eu estou enfrentando na primeira partida do vídeo? E, yeah buddy, Hyper Offense, ah, é na hora que eu tô com esses spikes no meu campo, porque eu tenho pokémon psico, ah, pokémon poison, perdão, pokémon psico, ó, é, filho, eu tenho pokémon poison, então eu acho que, o problema é que eu tô enfrentando a Hyper Offense, então se eu errar no meu lead matchup, eu tô muito lascado. Bem, eu quero começar com o Mouth Hold, mas se eu começar com o Mouth Hold, ele vai só bater, ele não vai colocar Redwits. Meio ser gel, entretanto, eu bem quero começar com o Mouth Hold só pra ver o coin se perto desse cara, é um bad play, é um terrible play. Não, eu não vou fazer isso não, eu não assumo que esse cara esteja tão ruim assim, tá ligado? Ah, só bater com o Hydra Sting, e talvez troque o Hydra para o Ogre, pô, mas eu duvido muito, principalmente que eu posso dropar um Draco aqui, ou ter Substitute. Mas eu só bater com o Hydra Sting, e aí no próximo turno eu troco pro Muck, maybe. Ah, Muck nessa partida eu diria que é muito ruim, porque Muck não lida com nada, ele lida com a Iron Valid especial apenas, mas essa Iron Valid não vai ser especial, sabe por quê? Porque, enfim, o jogo não vai me ajudar. Ficar que esse cara tá pensando tanto que eu quero dar Draco, mas é um play tão bad da partida dele, hard Ogreppon. Porque se eu dar um Draco aqui, ele lida no de partida do Ogreppon, porque ele não sabe se eu sou... Ah, né, se ele conhece essa equipe, ele sabe que eu não sou Specs. Mas eu tenho certeza que esse cara não conhece essa equipe, e eu tenho certeza que eu ia fazer esse play de trap Ogreppon, e eu vou flat Jotato. Minha equipe não tem uma grande suíte de encontrar Ogreppon também. Tem o Dragon Knight, mas perder o Muck Taisuke à toa não é muito bom. Então, enfim, ele deu o Uglymour pra mim, Very Good Jolly Nice. Eu posso entrar com o Taisuke hard, porque eu não creio que o Glymour me nocautei com nada, certo? Eu acho que eu posso entrar com o Taisuke hard, ele deu um monte de skins, tá? Aí eu dou Taisuke aqui. Ele vai me nocautear, mas eu não quero, eu só não quero o Soft Rock no campo. Ah, tá certo que ele pode ficar esfalando rocks, né? Uh, bad play. É, tipo, bad play na parte. É, mas tipo, eu tô falando até do Hyper Offense Play. Você acha que o cara vai pensar? Ah, enfim, vamos proceder com a Population Bomb. Como eu já falei, eu não li pra Toxic Swikes no campo, porque eu tenho dois Poison Types. E aqui, eu tenho o play de entrar hard, Muck, mas esse cara pode ter um mínimo de cérebro e perceber que eu vou ter que entrar hard, Muck, certo? Pior que eu não sei se eu devo respeitar esse cara. Eu posso entrar com o Dragon Knight também. Porque, tipo, o play dele entrar com os Amazenta que pressiona o meu, Muck. Vai dar isso, Amazenta é bem Scarecrow também. Eu vou entrar com o Ising, galera. Vamos ver se ele é esperto. Ele trocou o Algarpon. Ok, o Algarpon também pressiona. Ele pode dar Terasto, mas ele vai nocaute ao copo, tipo, água. Eu queria tanto isso aqui pros Amazenta. Vale a pena, entretanto, eu me livrar disso. Vamos me livrar disso, whatever. Entretanto, eu acho que o melhor play seria eu entrar com o Dragon Knight ou com o Walking Wake. Mas, enfim, a Ivica é de Somnogautista e da Critical Hit. E se ele dá Terasto, pelo menos ele deu Terasto. O problema é que o Wizard seria tão útil quanto os Amazenta. Então, será que é daquele jeito? O Wizard talvez não seja tão útil quanto os Amazenta. Porque os Amazenta pode ter Heves-Lan e pode dar Terasto. Rapaz, mas esse foi o play mais imbecil que já vi em toda a minha vida. Hyper-Offense Player. Eu acho que só fazer entrar com o Monkey, certo? O problema de entrar com o Monkey é que eu tô com medo de qual vai ser o Terasto dessa Aromoth. Eu tenho Awake Scarf, mas a Aromoth é mais rápida. É, o problema de entrar com o Monkey é que ele vai conseguir vários Fury Dance, tá ligado? Eu não creio que ele vai ser Terasto Ghost, porque... Ok, deu o substituto. Eu não creio que ele vai ser Terasto Ghost, porque Dragon Knight não tá em alta ultimamente. Eu vou dar bater com o streaming speed, então. É, ele vai dar Fury Dance, obviamente, porque, tipo... Trash, Hyper-Offense Player. Óbvio que ele vai fazer isso. Eu vou bater com o streaming speed, porque como eu já falei... Terasto Ghost não é meta atualmente, porque Dragon Knight não é tão popular. Por isso que eu falo que esse é o problema de Pokémons assim serem Revenge Killers, tá ligado? Ah, Pokémons assim nesse meta. Porque, tipo, no momento... Ah, eu já expliquei isso várias vezes. Não vou ficar explicando. Vocês já sabem o que eu vou falar. Se você der um defense, você vai dar um nocauteio e a Strange Steam nocauteio ele, de fato. Você pode ter um Strange Steam. Eu acho que esse cara... Ok, óbvio que ele vai dar Terasto e Steam. It's fine. Ah, e agora eu vou proceder com... Bom, ele já deu Terasto, né? Então o Great Tusk pode ser o último minstard. Eu acho que eu só saco Walk and Wake. Ou eu vou com o Dragon Knight do Earthquake. Gostaria de ter o Dragon Knight vivo ainda. Eu acho que outros Strange Steam noca... Ah, quebra o Substitute, mas não acho que é um bom play. Eu acho que só saco Walk and Wake, certo? Saco Walk and Wake. Adoro ele. Ele tem Speed Control, mas tipo... Eu tenho Dragon Knight ainda, totalmente boa. Ele deu mais um Iron Defense, it's fine. Só vou proceder com o Flametraco, sou mais rápido. E eu tenho Overheat. E ele não tem nada para o nocautear. I think so. Então só é do Quizzing. E procedo com Overheat. Queria tanto ser Flamethrower. Mas, infelizmente, ele não é Flamethrower. Eu podia ter praticado o Terasto, mas tipo... Já teve vídeo que eu pratiquei o Terasto oponente, o oponente não altera. Eu perdi por causa disso. Então, no fim do dia, é sempre aquilo que eu falo. É sempre o Core Flip. E não tem o que fazer. Você tem que acertar o Core Flip. Você errou o Core Flip e você perdeu a partida. É literalmente assim. E eu sou muito ruim para acertar o Core Flip. Mas, enfim. Só para você ir ainda com Overheat. Eu ainda sou Specs. Não causou um bom dano. Se não tiver Headsland, vai conseguir nocautear com o Narni Noe. Ok. Ele deu Body Press. Eu resisto quatro vezes. Então eu estou aí. Ok. E aqui se foi o Coiso. Mas como ele já deu Terasto, eu sei que o meu Dragonite lida com esses dois bem de boa. E eu sei que o Great Tusk lida com esse daqui. Então, eu não estou tão assustado assim. Entretanto, eu vou com o Monkey, porque ele vai dar Substitute. E a Iron Moth tem Péssima Defesa Física. Então eu consigo quebrar o Substitute dela com o Knock Off. Exato. Ele buffou a coisa dela, mas eu não quero. Protect aqui é Optimum, porque ele não tem como você tupar fora Fire Dance. Eu sempre falo o nome desse ataque errado, né? Ele se buffou de novo, porque o cara está clicando botões de maneira estúpida e o jogo vai recompensar ele por isso. E eu meio que quero sacar o Weezing, não sacar o... Espera, qual que é o Optimum Play aqui? Eu tampo o Sucker Punch do Areia de Gambito. Porque se eu tancar... É melhor salvar o Weezing e não salvar... Não, eu só vou deixar ele no Caution, por exemplo. Porque eu não vi do Jay, não, não é o Caution, não é? E se entrar em Gambito, eu bato. E se entrar em Iron Violent, eu bato também. Para evitar setup. Porque esse cara, tipo... É o clássico Rapper of the Insplay, tá ligado? É só botar resto de campo, sair clicando botão, sair de alteração, etc. E isso funciona porque esse metagame é ridículo. Eu falei que é o clássico Rapper of the Insplay, eu só... Tipo, olha aí, é o clássico. A Sosaku Maki. Ele deu Ketel Cliff. E aqui a gente vê o porquê que King Gambit não é assustador quando não cita a interação. Porque eu literalmente clico... Eu vou falar Crico. Eu literalmente clico na fraqueza dele e ele não consegue fazer nada. Olha isso. Por isso que terá esse problema mágico, tá ligado? Se isso aqui tivesse Terasto ainda, dane-se se eu tivesse o Great Tusk. Eu teria que ativar qual Terasto e dependendo de o Terasto dele, eu não vencer ele de qualquer maneira. Então, tipo... Percebe como o Terasto é imbecil por causa disso? Vocês conseguem perceber? Ou eu tenho que desenhar pra vocês? Ele deu o Sword Distance contra o Dragon Knight Bender com o Sword Distance atrás. Com o Extreme Speed atrás. Parece um bom play da posição. Não que ele ia fazer diferença porque ele é físico, Iron Violent. Então ele não ia conseguir quebrar o Great Tusk. Mas eu odeio esse metagame por causa disso, tá ligado? Eu aposto que esse cara tem um monte de vitórias ainda, quer ver? Exatamente. Porque, tipo, você não precisa ser genial pra jogar esse meta. Você só precisa usar Hyper Offense e spamar e clicar o botão. Óbvio que se você enfrentar um bom player usando uma boa equipe, você vai perder. Porque tem muita gente usando Anti-Offense porque todo mundo faz a mesma coisa, basicamente. Mas o problema é que o metagame fica tão chato, tá ligado? Que você literalmente tem que usar as mesmas coisas pra lidar com Anti-Offense e não você perde. Essa equipe, por exemplo, tem três Anti-Offense, eu diria. O Dragon Knight Extreme Speed, o Walking Wake Scarf e o Mouse Hold com o Tide Jump por causa de gol de gols BS, tá ligado? E é como eu falei, no momento que essa equipe ficar muito popular, ou o Dragon Knight por si só ficar muito popular, Iron Moth vai voltar a usar Terasso Ghost, Iron Violet vai voltar a usar Terasso Ghost. E aí, tipo, esse Dragon Knight vai ser um zero à esquerda nessa equipe. Ele vai ser que nem eu fazendo meus vídeos, tá ligado? Ninguém. Mas, é. Rapaz, eu fui muito ruim com ele, cara. Dark Christ, calma, cara. Você não é tão ruim, senão. Eu preciso me abraçar. Calma aí, chat. Eu tô me dando um abraço. Olha isso, o que eu tô falando, chat. Ué, what? Vou começar com o Quake, que vai que ele começa com o Snizzler e saca o Snizzler no turno 1. Porque ele deve ser Protect Pets. Se eu errar o Draco Meteor, eu vou dar o Fire Fate. Eu não me importo. Eu vou dar o Fire Fate no turno 1 se eu errar o Draco Meteor. E esse cara não foi Scarf e o Snizzler. E saca o Snizzler no turno 1. E ser recompensado por fazer um Bad Plane. Eu vou dar o Fire Fate no turno 1. Eu não me importo. Ok, ele é o Protect Pets 7, de fato. Ok, ele sacou o Snizzler, de fato. Não sacou porque eles resistiam. Mas, tipo, ele tá com 11 de HP Snizzler. E ele entrou com o Walk and Wake, que tá com menos de 2 pelo ataque. Parece um bom play da posição, hein? Um bom play. Se ele for esperto, é dar Flip Time. Mas, eu não vou respeitar tamanho e estupidez. Eu não vou respeitar. É ok, ele fez o play correto. Mas, I don't know, man. Eu não sei. Eu já fui muito punido por respeitar a Batata. Não deu Knock Off, por isso. Não deu Knock Off, Mute. Eu acho que eu vou bater com o Overhit, praticando o Golden Goal. Tá certo que o play dele tá com o Gaganaku, né? Mas, vamos ver. Vamos ver se esse cara é bom ou não. Eu vou errar, quer dizer? Não, acertei. Ah, é que ele pede contra o Fog. Porque... Uh, Go de Goal! Uh, Go de Goal! Eu bloqueio de... Enfim. By the way, eu perco pra isso, né? Porque eu deixei o Kink enfraquecido. Eu tenho uma Anchor no Malsold, mas eu vou ter que acertar o turno correto. Na verdade, eu acho que eu posso ir hard no Malsold, né? Não, ele vai dar só o T-Creed primeiro, não vai? É, essa equipe é fera quanto a Gaganaku. Eu não gostei disso. Porque eu vou ter que acertar o Kink flip, hein? Porque se eu entrar com o Malsold, ele não dá Sout-Creed, eu perdi. Bom, ele foi o que ele fez primeiro. Ok, deu a área de defesa, podia ter entrado... Enfim, Kink flip. Nota aqui, não é. Eu acho que eu vou perder, rapaz. Ah, não sei que eu forço o Terasso dele, hein? Que eu não forcer, obviamente. Eu não sei porque ele dá Terasso. É, eu acho que eu vou perder. Vamos ver se ele dá mais um. Não, deu só o T-Creed. Ah, que também é um Bad Play, to be honest. Vamos bater com o Anchor. E vamos proceder só sacando o Tide Jump, né? Porque, tipo... Eu preciso do Anchor dele, mas... Ah, não, eu acho que eu preciso manter isso aqui, viu? Mas eu não posso trocar pra nada. Eu só vou sacar. Vou sacar e entrar com o Alcum Ake. Ele vai dar Terasso, eu não sei qual que é o Terasso dele, entretanto. Mas talvez eu não caltei com dois Dracos. Ah, não, não. Eu acho que eu perdi essa partida. Bom, pelo menos se eu forçar o Terasso dele... Ele vai dar Terasso de 100%, mas Draco não agrega em nada, que eu sou Scarf. Vou dar Draco, não é? Deutera Ghost, ok. Ele não calteou o que é bom, mas no fim do dia eu acho que eu perdi ele, não é? Porque Shadow Ball Specs não vai causar o suficiente, I guess. Porque ele é neutro a Shadow Ball, tá ligado? Por causa da ability dele. Overhit a Bad Play, ele resiste a Sword Bomb, isso aqui pode errar... Bom, eu posso trocar com o Shadow Ball ainda, não sei que ele seja Corvette Cloak. É, eu não faço a mínima ideia como que essa equipe vence o Gaghanac, considero bem sincero. Ah, 10! Eu sei como vence, mas é com o Malsold. Mas daquele jeito, eu tenho que ficar adivinhando o Kai Flips e tal, e tipo... Então não é uma maneira consistente de vencer. Gaghanac, é, eu sinto muito. A equipe é boa e tal, mas é daquele jeito. Como que eu venço o matchup? Eu não venço, tá ligado? Eu não venço. Eu perdi por um excelente player, que... O Golden Ghost Technology, porque a equipe não tem outs consistente contra Gaghanac. Como eu falei, antes que alguém fique falando... A equipe tem outs contra Gaghanac, ela tem de fato. Só que é daquele jeito, eu tenho que acertar vários coin flips pra vencer o Gaghanac, porque meu awesome Gaghanac é da Anchor. Então, tipo... Eu podia tentar vencer o Gaghanac dando Anchor várias vezes, mas no fim do dia, ainda seria coin flip e todos os fãs. E se eu perdesse um coin flip, eu perderia a partida. E vocês viram que o walkway que mesmo assim não ia conseguir vencer, porque ele ia ter aço o Ghost. Mesmo se ele fosse ter aço... Mesmo se eu tivesse dado esse fã de cima, seria a Twitch Killer. Então, tipo... A equipe não tem outs consistente contra o Gaghanac. Não quer dizer que a equipe seja bad. Quer dizer que, tipo... De tudo que o cara pensou pra lidar, a única coisa que ele não consegue lidar é o Gaghanac. Tipo, acontece, tá ligado? E... O Gaghanac atualmente nem é um dos pokémons mais populares, então é ok esse que não se vou contra isso. Eu quero dar flip turn, mas se esse cara for bad e bater com o walkway dragão turno 1, eu vou ficar tiltado, então eu vou bater com o Driflometer. Ok, ele fez o play correto, mas daquele jeito. É difícil você prever se o oponente é esperto ou não. Eu adoraria não entrar com o Izzyn, mas eu tenho que entrar com o Izzyn, porque eu preciso do Muk pro outro carinha. Ele tirou meus specs, isso é extremamente cringe da posição. Strange String é bem que free aqui, to be honest. É, Strange String é free. É melhor do que sair de Bomb se eu acertar. Se eu errar, já sabe que eu errei, né? Exclui os tecnologias. Ele pode dar de Bomb, que vai ser... Ou ele pode entrar com a resistência safada, que resistiu, muito bom. Excelente resistência safada. O top 10 melhores resistências. Mas enfim, continuamos. Boa resistência, bro. Vamos, vamos tirar um pokémon fraco contra a fada, e vamos fazer o quê? Vamos colocar outro pokémon fraco contra a fada. Calma, é o play isso aí. É o play, é o play isso aí. Enfim, aqui vai vir Fire Dance, porque já sabem, a Iron Moth, todo mundo faz o mesmo play com a Iron Moth, porque a Iron Moth é estúpida. E se ele for Terasso Gold, deixa eu ver o que acontece. Eu perco a partida. Na verdade, eu acho que ainda consigo vencer, porque eu tenho o Muk, mas ele pode dar Critical Hit, e zaz, zaz, mas aí é exclude da minha parte. Eu não dei Terasso, porque eu fiquei com medo de ele ser Terasso Gold, e eu vou dar Seunes de novo e se ele for Terasso Gold, ele é Terasso Gold, não pode ter muito falta de zaino. Bom, parece que eu perdi turno à toa, mas eu gastei 2 boosts em Energies, e eu tenho Skyfall, Walk and Wake, então, como diria o ditado, We Pog, hein, tá ligado? Eu sei que isso não é um ditado, mas... We Pog, de qualquer maneira. Eu acho que tem mais chance desse Bolt ser especial do que físico, então eu vou proceder com o Muk versão Aloliana. Ele deu Thunderbolt, tirou 24, excelente número. Eu tenho Paiso Toach, e eu quero ver se eu sou bom nesse jogo. Eu posso fazer Double, mas eu preciso saber se eu sou bom nesse jogo. Eu não sou bom nesse jogo. Eu, tipo, come on. Vocês acham mesmo que eu ia arriscar isso? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo? You fools. Vocês acham mesmo? Ah, yeah, yeah. Pegadinho do balé. Ha, 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 ha. Vocês acham mesmo? Como ia arriscar isso? Hydra Steam é free, não que ele pode entrar com o Bolt. Tá, se eu entrar com o Bolt, sei que eu posso dar dele com ele, então o Play é tão ruim. Só vou bater Freak Turn. E aqui eu quero proceder com alguma coisa, senão permite o Dumbo colocar Rocks no campo. Bom nome, vai dançar. Dumbo. Se eu entrar com o Mouse Hold, não, não, não. Eu só entro com o EZ, não é? Porque se eu entrar com o EZ, eu forço a herenho das gambitagens, né? E nós alterar-se, entretanto, o que é assustador. Mas eu vou entrar com o EZ, eu quero forçar a herenho das gambitagens. Eu vou entrar com o Bolt também, da Shadow Ball, que eu tanko no cotaio de volta. E3-10. Enfim, próximo partido. E3-10. Ok, esse cara tem a Garganacle e Gliscor. Uh, essa partida vai ser muito divertida, mas não pra mim. Que pena que o Alkuwake não tem Switcheru, ou Trick, ou EZ. É que essa equipe não é boa contra o Alkuwake. Infeliz, contra o Alkuwake, ou contra Garganacle. Começar com o Alkuwake e torcer pra esse cara sacar o EZ no turno 1. Infelizmente, teria com medo da Nocauteia. Essa é a única crítica que eu tenho pra essa equipe, tá ligado? Ela não tem uma sólida maneira de andar com o Garganacle. Porque a pronúncia certa é Garganacle, mas eu falo Garganacle porque eu sou idiota. E também porque eu gosto. Não, eu gosto de ser idiota, mas eu gosto de falar assim. se eu bater com o Draco, ele vai me chupar com a Cornelite, né? E eu não sei se eu tô muito afim de ser chupado. Vou entrar com o EZ e torcer pra esse cara não dar as fortescentes de maneira estúpida, porque se eu for Specs e dar Draco, ele cair. Ele dropa, tá ligado? Ele literalmente o Draco, morri. Mas era o Draco. Me perdi, me perdi. Mas era o Draco. Ele é das fortescentes, tu não continua com o Walk Week. Mas era muito óbvio. Sim. Sim, mano. Sim, mano. Lightweight, baby. Pum. Enfim, eu peço pra ele. Quando eu tô tiltado, eu incorporo o Walk Con. Qual é o nome desse bicho? Qual é o nome do Tecnolog? Ogarpon. Eu tenho que dar a terraça pra nocautear, eu não gostaria de dar. Mas eu acho que mesmo se eu dar, eu não nocauteio. Então eu só dou o streaming speed normal. Eu enfraqueço e eu nocauteio ele com... Pior que eu acho que Draco não nocauteia, certo? É, esse é o problema. Draco não nocauteia. Entretanto, o Malsault é mais rápido. Mano, por favor, Malsault, erra o Population Bomb. Erra. Eu quero que você erre. Erre pra eu perder pra essa anta. Erre. Eu quero que você erre. Por favor, erre. Eu não quero acertar. Erra. Please. Erra. Não acertei o primeiro. Só é. Ou acerte o primeiro só pra fazer BM. Só pra falar, tipo... Ok. Ele troca o Garganackle. Eu vou praticar que ele vai ser atumado na minha cara e vou dar tight up. E da side care. Batei o Population Bomb de novo. Eu tirei a lote, então vale a pena. É. Ok, da body press. Eu tô ok com isso, que eu enfraqueci isso. Só que agora é o seguinte. Qual é o flip com o Hawkwake? Porque ele pode trocar pro Ogrepon. Eu vou assumir que... Eu vou assumir que ele vai trocar pro Ogrepon. É qual é o flip? Não tem muito pra fazer. É qual é o flip aqui? É qual é o flip? E se ele ficar e ele tankar e dar recover, eu perco. Ok. Aliás, eu perco ele no Wake, ele vai entrar com o Gaganackle. E o Peragapim. Ah, não sei que esse cara seja uma mula. Porque o play dele é entrar com o Gaganackle. E o Peragapim. Mas eu sinto que ele vai entrar com o Gaganackle. Não me perguntem como que eu sei. Eu só sei, tá? E agora eu vou entrar com o Snizzle. Que é o Bad Play também. Olha aí. Não, você vai ter o Gaganackle. Você não é tão idiota assim, né? Tipo, você não é tão imbecil, né? Você gastou teráço já, mano. Você não é tão burro assim, né? Ninguém é tão bad assim. É, eu tô com o Gaganackle. Ah, isso é tão nóis. Porque, tipo, a equipe não tem maneiras constantes de lidar com isso, tá ligado? Bom, pelo menos ele vai o Southkill de novo. Eu quero, tipo, eu quero assumir que ele não vai arriscar isso e eu quero dar Flip Turn. Mas, we never knows. Enfim, eu vou dar, vou dar Flip Turn. Tipo, qual é Flip? O que eu posso fazer? Qual é Flip? Porque eu preciso ganhar momento logo, né? Se ele não for Body Press, se ele não for Iron Defense, talvez eu consiga vencer dando Outstall. Eu duvido muito que eu não tenha muito recorrer nessa equipe. Ok, trocou pro Hillabum. Eu quero entrar com o Monkey agora porque eu quero tirar o Leftovers disso aqui. Na verdade, eu posso entrar com o Izzy e bater com o Strange Steam, né? Porque eu sou Specs. Eu posso entrar com o Izzy e bater com o Strange Steam. O problema é que ele tem tanto o Glyscore quanto o Gaganackle. Imagine ele dar High Wars Power no Pokémon que ele tem. o Levitate. Oh my God. E ele sai com o teu Levitate por causa do Grest. Oh! Que crítico gostoso! Que delícia! Oh! Que maravilha de crítico! Que gostoso! Oh! Que delícia! Que magra-ví. Oh my God. Enfim, perdão pelo... Perdão pelo... pelo momento íntimo aqui. Esse Wizzy me deixou muito empolgado. Que maravilhinho. É um belo Wizzy. Tem como vencer essa partida? Eu acho que tem, né? Porque a única ameaça é o Glyscore. Mas não tem mais terraço e eu tenho Ice Spinner. Então eu grito... Ih, rapaz! Eu soquei meu celular. Celular, você sabe esse celular. Não foi proposital o celular. Eu julgo que não foi proposital. Não me denuncie. Você tava aqui na mesa e me empolguei demais que eu me tirei dando soco. Pelo menos não quebrou o celular, né? Eu sou tão forte assim. Me falta o ódio. Eu acho que eu tenho que entrar com o Tusk Grand. Porque eu bati com as... Eu devia ter entrado com o Awkwake, né? É, não é... Não é misplay. Holy cow, velho. Eu vou perder pra esse cara ainda. Por que eu tô dando Rocks e eu devia ter quartinho? I don't know, cara. Tipo, eu desliguei o cérebro. Eu devia ter entrado com o Awkwake, mas eu fiquei com medo de o Trent, de a chapkick, etc. Porque o Awkwake é útil ainda, tá ligado? Ah, so bad, velho. So bad. Só entrar com o Iz, hein? Dependendo do set do Glycer vai ter começado essa partida, mas isso é tão bad. Volta o Quarkwake. Dash é do boy, Nuit. Volta o Strange Steam. Ok. Aliás, eu não ligo se ele der quartinho, gente, eu coloco Rocks de novo. Mas não sei se é um bom play colocar Rocks, to be honest. Porque Snidzer resiste, Gliscir tem recovery, recovery, ou eu falo a recuperação. E se derace tem botas. Eu acho que colocar Rocks é um bad play, mas eu coloquei on tilt, tá ligado? Eu coloquei on tilt. Só da Red Sphinx. Você vai dar o turn no Pokémon que tem Rock Helmet? Yup, ele vai. Yup, buddy. Yup, buddy. Eu não posso deixar o Mucky levar muito dano, mas eu não posso também entrar com... Eu não posso deixar o Wism levar muito dano, mas eu não posso entrar com o Mucky, porque se eu ficar entrando com o Mucky, ele ganha um free setup com o Snidzer, né? Então eu tenho sempre que entrar com o Snidzer. Ele deu sua exigência, entretanto. Se eu não acontar com nada, o que você vai fazer comigo? Entretanto, qualquer coisa que eu bater o Snidzer vai se etupar, mas eu tenho que bater em não. Eu devo? Porque eu não vou que se estalear o turno dele, eu tenho que bater em. E agora eu perco a Snidzer, né? Porque ele vai se etupar, e adivinha, meu Helabum está Barnet. E o meu Helabum está Barnet. Muito bom. Muito bom, muito bom. É, eu tenho que hard walk em wake e dar terasto e torcer para o milagre, basicamente. Porque ele deu Barnet no meu Helabum o meu coiso. Fazer o quê? Bom, em defesa do oponente, o Dareclaw dele ia dar status ainda aí, tá ligado? Então, whatever. Eu vou fazer um play abusado aqui. Eu vou predicar que esse cara vai fazer o bad play de clicar do Dareclaw. Ai, bad dele com o Mitor. Vai até jogar em cima da burrice dele. Qual que eu sabia que ia fazer esse play? liga aí pra mim como eu sabia. O Weezy tanka essa hit ainda. Ele resiste 4... Não, o Dareclaw é neutro. Mas, I don't think o Mucky resiste. Se o Mucky tivesse tirado o Zika, eu venceria a partida. Mas o Weezy não vai tankar porque o Weezy não vai tankar nessa range. Porque o Dareclaw é neutro. Vou ter que confiar no Mucky que o Mucky tanka esse CC, mas eu duvido muito que ele tanka esse CC. Eu nocautei ele qualquer coisa, certo? P-Jab, Drunk Punch, qualquer coisa nocautei. P-Jab é mais forte que ele tá sem item. É, perdi a partida, né? Porque o Weezy não vai tankar o Dareclaw. Tipo, eu prediquei que ele ia fazer o Bad Play e de fato ele fez. Só que no fim do dia e doze Vmada. Porque, yeah, doze Vmada. Tentamos, clã. Talvez fosse, na verdade, talvez, eu podia ter feito o play de... Eu podia, talvez, tentar vencer com o Rock Helmet. Eu podia ter feito o play de... É, tinha o play que eu podia ter entrado com o Weezy e tentar lurar com o Dareclaw e entrar com o Great Tusk e aí o Great Tusk provavelmente tankaria do Aziz e do local que ele ia com o Rock Helmet. Porque eu acho que ele não teria recuperação suficiente com o Restorane. Então, talvez, tinha como vencer de fato aquela partida se eu tivesse feito esse play. Não tenho certeza, talvez eu tivesse que voltar pra calcular, mas eu acho que se eu fizesse esse play talvez teria como vencer. Mas enfim, entrou com o Glimora, mais um Upper Office Player. E aqui, como eu já falei, essa equipe é legal, mas é meio Match Up Helmet, eu diria. Mas tipo, é como eu já falei, esse não é o problema dessa equipe, esse é o problema do metagame. Eu vou fazer o mesmo play do Mausold, eu não quero. Ele deu um voltar spin. Como eu já falei, ele tem um bom play de ficar em cima do Rocks, mas eu realmente não quero. É, só deu Power Jam e aqui eu procedo com... Eu tenho que entrar com Awkwake, certo? Eu não tenho outro play, porque é o único pucão mais rápido. Eu tenho que entrar com Awkwake e eu procedo com Flamethrower. Eu poderia dar Draco, mas Draco erra, então eu não vou fazer esse play. Eu só dou Flamethrower no Ographone. Ele pode dar Rocks de novo, na minha equipe, mas eu tenho Rapt Spin. E ele não tem tantos tunis assim para dar Rocks. Ok, trocou o Ographone. Eu adoraria ter dado Burn, mas infelizmente eu não sou tão bom quanto o outro oponente era, tá ligado? Se eu fosse bom, teria dado Burn, mas... I'm not. E... eu preciso tanto do Weezing, eu preciso do Dragon Knight, eu preciso de tanto pucão nessa partida. I guess posso entrar com o Dragon Knight e não ir. Ele tirou meu Bender, o que é um pouco triste, to be honest, mas não o fim do mundo. E aqui eu só vou proceder com... Meio que é o Darth Quake praticando uma troca, mas ele só vai sacar Grimora. Se não sacar Grimora, esse cara só é doente. Tipo, não tem muito podzinho. Grimora não faz mais nada nessa partida. E aqui deve entrar Iron Violent, talvez. Se entrar Iron Violent, entrar Iron Moth. Entrar Iron Moth. Hum... Ok, eu dei Terasso, mas tipo, você vai fazer o que? Você não tem mais ideia do link. O que você vai fazer? Ele toca no Moth. What the hell foi isso? Ele toca no Moth. Enfim, eu tô até agora tentando entender esse play. Eu predico que o Terasso Steel, porque ela é a mesma outra equipe, certo? Eu acho que eu predico que o Terasso Steel do Overheat. Eu só sei qual é o Iron Moth, mas pelo menos eu mostrei pra ele que eu tenho Overheat. Pelo menos eu mostrei pra ele que... A Ipec Hit, tá ligado? O problema é que ele entrou com o King Abit e já sabe o que vai acontecer, né? Já sabe, né? Porque eu não gasto o Terasso dele ainda. Ok. Infelizmente, eu tive que levar após isso aqui porque ele podia dar Swords Vance. Não tinha muito o que eu podia fazer. Dar Red Spin é irrelevante, eu diria. Dar Rocks também. Eu só vou entrar com o Monkey que ele não vai me dar isso aqui de graça, certo? Exato. E aqui eu procedo com... P-Jabbing. Porque eu tenho Drain Punch pro outro carinha. Eu tenho Knock Off pra esse aqui também, mas... Obviamente eu não vou dar Knock Off aqui. Esse é o problema agora que o King Abit pode dar Terasso e meu Great Tusk tá em fraquecer. Deu isso, né? Mas errou. Very good pra mim. Batei com o Strange Sim nesse turno. Se ele dá Terasso, ele deu. Nota quem do. Esse aqui é um Variant. Very good. Aqui é o Trolly de Gambito. E... Isso aqui tá muito low então acho que eu tenho que bater com o Strange Sim nesse turno. Ah, eu sou mais rápido. Very good. Oh, maravilha! Que maravilha! Olha o Coisa. Coi é gost... Uh! 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 Coi é bonita! Nice! Uh! Delícia! Nossa! Nossa! Se você me mata! Se você me mata! Ai! Se eu te pego. Enfim. Uh! Coi Flip nesse turno. Entrar com o Ogre eu acho que é o pior se eu to bem sincero. Porque ele dá um free knockoff pro meu Munk. E meu Munk é inútil, tá ligado? Meu Munk só vai se refraquecer. Eu vou entrar com o Munk no E. Ou sim. Ok, nice. Ainda bem que ele fez esse bad play. Eu não quero knockoutar isso. Mas eu quero tirar o item dos Amazento. Por isso eu bati com o knockoff. Porque se ele sacasse o Kid Lair ia ser bom pra mim. E agora eu só procedo sacando o Denite que o Denite é inútil. Aliás, o Denite é útil caso eu erro o Dracomitor. mas eu nunca errei um Dracomitor toda a minha vida. É, eu nunca errei um Dracomitor toda a minha vida. Come on, meu. Eu tenho que me respeitar. Uh! Streaming Speed quebra o Sub. I don't think so. Ok, você dá o Body Press. Então, whatever. Aqui eu estou com o Wheezing. E aqui, provavelmente, pode vir o Ter-Ace. Então, eu dou o Over-Hit. Ok, ele deu... Ah, o Sonet errou outro. Ele não é Bender, então, whatever. a vez do Sonet que ele errou. E agora eu procedo com... Ele pode dar Swords Dance aqui, né? Ele pode ter... Ah, Horn Elite também. Tem que tomar cuidado com isso. É, ter o Swords Dance, ele ter Horn Elite. Hum, pior que tem como perder ainda. Porque ele pode ter Horn Elite. É, eu posso perder essa partida ainda. Que a Heavy Cuddle me nocautear. Por causa do Buff da Ability. Se eu tankar um Heavy Cuddle, eu venço a partida. Mano, eu perdi a partida. Que direito não vai nocautear por causa do Buff da Spell Defesa. É, eu devia ter salvado o Dragon Knight. Eu esqueci do Buff da Spell Defesa. Eu não vou negar. Eu esqueci do Buff. Isso aí foi completamente my bad. Eu devia ter salvado... Eu devia ter sacado o Walking Wake e salvado o Dragon Knight. E essa partida eu perdi por minha culpa. Eu esqueci do Buff da Spell Defesa. Essa aí foi... Oh, meu Deus. Eu tenho pressa do Stall agora. Muito bom. Eu vi esse Stall com esse equipe. Vamos ver. Eu estou curioso para mim. Mas aquela última partida, de fato, foi... Pera, Stall com o Grimora? What the... I don't know. Mas até que é bom esse matchup. Isso aqui não é Fox 7 Grimora numa equipe Stall. Certo? No way, mano. Você é aquela estratégia idiota de... De Toxic Corrosion, não é? Eu não sei se eu vou jogar essa batalha, não. Porque vai demorar pra caramba. Ou sim. Eu acho que ele é Toxic Corrosion. Porque não faz sentido isso aqui ser... Toxic Debrice. Então o play correto não é deixar o Monkey aqui. Porque o Monkey é muito bom. Vai ver. Sorry, Toxic Toxapax. Leftover Toxapax, ok. Toxapax é knockoff agora? Eu realmente não lembro. Scout? Eu acho que não tem ainda. Pera aí. Eu tenho... Learn Toxapax Scouting. Learn Toxapax Knockoff. Ih, rapaz. Não escrevi knockoff certo. Mas se ele não tem Tox, ele não vai ter knockoff. Eu não quero entrar Great Tusk, então. Eu tenho a Great Tusk. Eu tenho a Great Tusk. Eu tenho a Great Station. Eu tenho o Rock Helmet. Eu quero tanto dar esse Spin, né? Perdi que eu não estou descrull. Mas... Ele tem tantas Rocks melhores, tá ligado? Eu só vou botar Rocks em campo. Eu troco o Glimaur. Ele vai dar monitor Spin aqui. Eu troco... Aliás, ele pode dar Energia Ball, né? Ele pode dar Energia Ball, né? Ele pode dar Energia Ball, assim, ó. Só eu troco uma aqui. Ele é monitor Spin, de fato. Ele é o Terasso Flying. Ok. Já gastou o Terasso. Very good. Eu estou... E é ok se eu tenho que gastar esse Terasso, por razões. Vou fazer Double para o Great Tusk. Ok. Eu vou botar o Tox Apex. E aqui eu proceder com... Proceder com o Rock de novo. Botar o Krimura. Eu não quero levar a monitor Spin, mas ao mesmo tempo eu quero quebrar seu possível Focus Flash. Ok. Deu o monitor Spin. Só entrar com o Muck. E dois Quicks. Very good. Só vou proceder com... Knock Off de novo. Ok. Esse não é um Great Player de Stalk, tá ligado? Mas é como eu falei. Essa equipe não tem... Pelo menos do meu ponto de vista, não tem outs muito bons. Com o Tristal, eu diria. Eu não preciso da Right Spin, que eu tenho o... Que eu tenho outro carinha atrás. Ok. Esse Benefit Bank foi um play tão idiota. Mas foi bom pra mim. Eu só entrar com o Mouse Hold da Anchor e torcer pra ele não praticar isso. Se ele não praticar isso e eu dar... Tight Up é irrelevante que ele tem dito, certo? Será que o dito dele não vai ter White Lens? Mas eu vou ser tupado de qualquer maneira. Eu tenho como levar Rever... Não, eu não tenho como levar Reverse Sweep. Alex, não precisa ser tupado. Vai ser tupado, hein? Whatever. Mas não precisa ser tupado. Aliás, não. Eu vou falar isso de fato pelo seguinte. Bate nocautei. Whatever. Vai ter com isso aqui. Porque eu vou dar Terasto... Oh, ele tem Rock Helmet. Ok. Faz sentido agora. Ele tem Rock Helmet. Porque eu ia dar Terasto nisso aqui pra nocautear o dito dele. Mas ele tem Terasto. Ele tem... Ok. It's fine. Então eu só saco Tight Up agora. Porque ele não tem mais Resid... Na verdade ele tem Resid indo com o Toad Scrum. Eu tô com o Dawn 12, entretanto. É, eu vou causar a lote. A não ser que você tinha Rock Helmet também. É, esse play foi tão bad da oposição. What the hell do it? O problema é que essa equipe não tem um Allbreaker... Não tem um sólido Allbreaker misto, tá ligado? Eu tô com o Toad Scrum. Ele pode me dar Spawn, mas ele não pode me dar... Ah... Aliás, eu não quero isso aqui levando isso. Aliás, não. O Muck é mais Sweet, eu diria. É, o Muck é mais Sweet. Eu pode dar Spawn nisso aqui. Ele deu Elite Seed. Vou entrar com o Muck agora, que ele não vai dar Spawn nisso aí. Ele deu Knock Off, entretanto, que é very bad. Não imagino que eu possa usar isso. Só dou P-Jab então, né? Round Grass, só dou P-Jab. Vai ter o Catox Apex. Ele tem Infestation. E eu acho que a minha equipe não tem nada pra lidar com isso aqui, infelizmente. Eu posso usar Dragon Knight e Dark Quake. Mas ele pode entrar com o Ditto. Mas eu vou entrar com o Dragon Knight e Dark Quake. Ele deu P-Jab. Oh, meu Deus. Eu consigo Poison ainda. Ele fez que eu lixo. Outragem e Nocauteia? Eu não acho que isso, mas eu tenho que dar Outragem aqui. Outragem e Nocauteia. Ele vai dar Beneful Bank agora. Pelo menos, ele não tem Switch pro próximo Outragem. Porque Dondoso cai. O problema é que é irrelevante para Dondoso cair, porque eu não tenho Setup Sweeper nessa equipe. Ah, não tenho Setup Sweeper. Se eu tivesse Setup Sweeper, talvez seria como... Aliás, você tem o Ditto, né? Eu teria que ter um Setup Sweeper que o Ditto não copia. Se eu entrar com o Sapex, eu entrar o Ditto, entretanto. Aliás, eu tô alocado ainda. Ele deu Speed. E agora eu não tenho mais como vencer, que essa equipe não tem Outragem para o Tristão. É, essa equipe não vence o Stahl. Ela não tem um All Break Mixo nem nada. A única maneira de eu vencer é se esse Knock Off é crítico no Tox Apex. Que não vai dar, obviamente. É, essa equipe não vence o Stahl. Tipo, eu odeio colocar uma partida longa com o Tristão no vídeo, mas eu quero mostrar como essa equipe não vence o Stahl. Essa equipe não vence o Stahl de fato. Tipo, aquele matchup não tinha o que fazer. Teve algumas partidas que eu errei nesse vídeo, mas com o Tristão, essa equipe de fato não tem um income. Mas, é como eu falei, eu não tô usando offense, clicar botões, cheio de spikes e gol de goze. Então, a Ketmos mais defensiva vão de fato ser mais forte que essa equipe. E, é por isso que, para o D, é um metagame tão delicioso de jogar, tá ligado? Porque, yeah. Todas as partidas é um Koi Flip. Você vai ter que o Knock Off. Isso aqui não me Knock Off com nada, certo? Ele pode virar lutador. Ele pode me dar Sleep também. O que é a Salt Vest? Bom, ele não tem Set Up Move, então eu posso dar Protect. Deu o Knock Off. Eu não queria perder meu Black Slut. O Great Tusk não serve para aumentar com essa partida. Ele serve contra o Monkey apenas. Não, eu vou deixar o Great Tusk aqui. Ele é Mixed, entretanto, né? Tem que tomar cuidado. Mas, se eu não me engano, na forma pirueta, não tem tantos para seu ataque que eu tenho. Eu não sei, porque ninguém usa esse Pokémon. Esse é o único cara usando esse Pokémon na vida. Ah, ok. Não tem tantos para seu ataque, de fato. Mas tem bastante defesa. Eu acho que eu vou sacar o Great Tusk, porque eu realmente não quero o Monkey sendo sendo clapado. Eu posso também dar a mutar a esquerda do Dragon Knight, que eu realmente não preciso. Eu acho que não é um mal play, de fato. Ou eu posso entrar com o Walking Wicked da Flip Time. Porque Meloeta bate tão fraco, cara. Entretanto, Flip Time não acalteia. O pior é que eu não sinto que ele não acalteia. Mas, caso ele troque, achando... Enfim, ele não vai trocar. Esse cara tá usando a pirueta... Meloeta, tipo... Ele não vai trocar. Não preciso praticar isso. O problema é que eu ia ver ali que eu sou Sky, o que pode ser muito ruim se a Poult for algum setup move. Entretanto, eu tenho o Dragon Knight, mas pode vir o Knock Off. Eu tenho o Easy, mas eu gostaria de não manter o Easy vivo, porque ele é um sólido Wall Break, que é sumulivado do Monkey. I guess eu saco o Great Tusk. Eu tenho toda a resistência ao Flower Trick, mas ainda acho que ele vai dar Flower Trick no A. Mas, whatever. Eu vou sacar o Great Tusk, porque eu não preciso de ele. Dá uma bater com o Knock Off, ok. Fiquei surpreso com isso, porque eu achei que esse cara só clicou botando. Se ele for Choice, isso aqui é um Free... Ok, ele é Choice, de fato. Eu acho que vai encerrar por aqui, eu acho que já foi um bom showcase da equipe. Papai, espero que eu perdi tantos pontos, cara. Eu lembro que eu tava quase 1.800. Na verdade, eu tava por volta de 1.800, mas agora eu tô com 1.000 e pouco. Mas... É como eu falei, eu parei de usar Hyper Offens pra usar outras coisas. Aí aconteceria isso. Mas, é... Não que eu me importo com pontos, tá ligado? Mas... Jogar na ladder baixa é tão frustrante, porque... É cada jogada IPC, tá ligado? O que acontece? Não que eu não esteja fazendo jogadas de Nets, tá ligado? Porque eu acho que tem duas partidas aqui que eu poderia ter vencido bem de boa. Principalmente a do Ogre, porque era só ter sacado o Suicune Paradox e ter salvado o Dragon Knight. Mas, é como eu falei. Meu intuito de fazer o vídeo é entreter vocês. Se vocês estiverem entretidos, esse é o que me importa. Se eu quisesse ser bom no jogo, eu estaria competindo ainda. Então, é. Tem gente que realmente acha que, oh my god, eu faço vídeo porque eu quero provar que eu sou bom. Bom, filho, já tenho dois títulos adacionais. Não preciso de mais nada, não. E, tipo, é completamente irrelevante. Não muda nada a minha vida. Mas, algumas pessoas te tiltam pelo fato de eu falar isso. Então, continuem de tretas. Enfim. Curta o vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Fui.